Você que é mãe, dá trabalho, né? Agora, você que é mãe de uma criança com deficiência, outro nível de desafio. É dedicação integral, todo dia, 24 horas. Por isso, eu vou criar a rede de apoio à Mãe Paulistana Típica, a Rampa. Vamos garantir apoio psicológico e tempo livre de qualidade para as mães. Enquanto os filhos estudam em horário integral e recebem todo o suporte que precisam para se desenvolver. Quem cuida, também precisa de cuidado. É 40. Pessoal, está chegando a hora de votar 50. A cada dia, mais gente está vindo junto, porque São Paulo já percebeu que a gente é que tem proposta de verdade para mudar a sua vida. Vem junto, vem com a gente. É 50. Bolo 50 vai fazer o poupa-tempo da saúde. Para acabar de vez com a fila dos exames em São Paulo. Vão ser 16 por toda a cidade, com várias salas fazendo um exame atrás do outro e agendamento com hora marcada. E para acabar com a fila das consultas, Bolo 50 vai fazer o Mais Médicos Especialistas, em parceria com o Governo Federal. Sem falar no Hospital da Mulher, que vai cuidar da saúde feminina em todas as fases da vida, desde a adolescência até a maturidade. Ao lado da Marda, o Bolo 50 vai construir 22 céus. E vai criar os céus profissões, que vão formar os jovens a partir dos 15 anos para as novas profissões do futuro. Com cursos de robótica, inteligência artificial, criação de aplicativos, moda, turismo e muito mais. E ainda vai oferecer todo o apoio para quem quiser empreender. Na educação, o Bolo 50 vai usar a experiência dele como professor, implantando a educação integral em todas as escolas. As crianças vão ter as aulas do currículo no período regular e as aulas de reforço, cultura e esportes no contraturno. Além disso, ele vai valorizar os professores com salários melhores e oportunidades de aperfeiçoamento constante. Minhas amigas e meus amigos de São Paulo, dia 6 de outubro é dia de você escolher que tipo de cidade você quer. Qual a educação, qual a saúde, qual o transporte coletivo e qual a harmonia que você deseja na sua cidade para você viver bem com a sua família. Por isso, dia 6 de outubro, vote bônus, vote 50. Meu fato é 50, meu fato é 50, meu fato é 50, meu fato é 50. Vamos a 50! Meu fato é 50, meu fato é 50, meu fato é 50. Mais um 50 aí, gente! Vai começar o programa de quem dá oportunidade para a gente. Programa do Ricardo Nunes. Vem! Tem muita coisa que a gente está fazendo na cidade e ter oportunidade é aquilo que interessa. Eu lembro muito bem, eu lá no Parque Santo Antônio, garotão, só pensava o seguinte, eu quero oportunidade. E essa terra, a cidade de São Paulo, é a cidade da oportunidade, a cidade do trabalho, a cidade do desenvolvimento. O que as pessoas precisam? Oportunidade. E esse é o meu trabalho o tempo inteiro como prefeito. Proporcionar oportunidade para as pessoas. E é assim que a gente precisa seguir. No caminho seguro. São Paulo para frente, cuidando de gente. Cuidar de gente sempre foi a marca do Ricardo, o primeiro prefeito cria da periferia, que venceu na vida trabalhando muito e fazendo o que é certo. Solta o clipe aí! Ricardo é cria da periferia. Ricardo é cria da periferia. Criado no Parque Santo Antônio, no socorro, desde cedo ele aprendeu a virar o jogo. Sem migué, sem motreta, sem atalho. Ricardo é assim, nunca foi sorte, sempre foi trabalho. Na periferia ele virou empreendedor. Pensa que saiu de lá? Ah-ah, sempre voltou. O que cria aqui é cria, sempre ajuda os seus. Levanta os braços, diz aí. A periferia vencer. Ricardo é cria da periferia. Já que o assunto é crescer da vida, eu queria mostrar para vocês o estúdio Rede Da Hora. Aqui você tem cursos para a nossa juventude da economia criativa. Queria que vocês entendessem esse projeto sensacional. A economia criativa tem muito mercado de trabalho. E aí as pessoas vão poder fazer aquilo que elas têm vocação. Tem muitos alunos aqui que já fizeram fotografia aqui, que já estão trabalhando no ramo. Depois do curso daí eu vou abrir uma loja no Instagram para vender festas lindas. E o Cê, o que você faz? Maquiagem, cabelo e MC. A Rede Da Hora é da hora, né? É. A Rede Da Hora, ela está dando oportunidade para muita gente, né? Hoje só aqui no Butantan nós estamos com 460 alunos. A Rede Da Hora tem sido um sucesso tão grande e no próximo mandato a gente vai ampliar ainda mais. Colocar a Rede Da Hora em todo canto da cidade. Porque a economia criativa está aí e o jovem quer oportunidades. E é isso que a gente vai fazer. O Rio Grande Da Hora é uma grande oportunidade para mim. É muito importante que você desenvolveu conhecimento. Ricardo fez, Ricardo faz. Dar oportunidade ao paulistano é com o Ricardo mesmo. Com ele, São Paulo bateu recorde histórico de empregos e registrou a menor taxa de desemprego desde 2015. Ricardo fez, Ricardo faz. Ricardo é especialista em planejamento e em finanças. Ele reduziu impostos e taxas, atraindo empresas e trazendo grandes shows e eventos para São Paulo. Nossa capital foi a primeira cidade do Hemisfério Sul a receber uma partida da NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. E é a única cidade do mundo a realizar os três eventos da Federação Internacional de Automobilismo. A Fórmula 1, a Fórmula E e a UEC. Isso gera emprego, isso gera oportunidade. Com tantos eventos para a cidade de São Paulo, fica mais cheia e dinâmica. Trazendo mais oportunidades de trabalho para o taxista e melhorando a receita cada vez mais. Ricardo Nunes, muito obrigado por tudo que tem feito pelo taxista. Ricardo fez, Ricardo faz. Ricardo também criou o Meu Trampo, projeto de empreendedorismo para os jovens da periferia. O Meu Trampo oferece aulas teóricas e todo apoio para o jovem criar um plano de negócios e ter oportunidade de geração de renda. Eu vendo produtos digitais e físicos usando só o meu celular. Apliquei tudo que o Meu Trampo ensinou dentro da área de programação e de vendas. Se você conheceu o Meu Trampo, a oportunidade é única. Ricardo fez, Ricardo faz. Ricardo já inaugurou cinco estúdios SampaCast, um espaço aberto e gratuito para a população paulistana, com toda a infraestrutura e equipe técnica qualificada para gravação de podcasts e conteúdos de áudio e vídeo. E mais cinco estão a caminho. As salas com acústicas excelentes, aparelho de filmagem, aparelho de gravação de captação de áudio. A gente não paga nada, é totalmente gratuito. Ajuda muito o nosso trabalho. Agora se liga aí no que Ricardo vai fazer no próximo mandato. Ricardo vai criar o Empreenda SP, um grande programa de empreendedorismo que vai trabalhar na formação e capacitação daqueles que querem empreender e ter o seu próprio negócio. Ricardo vai levar cursos de tecnologia e inovação para as periferias, transformando os céus em centros de qualificação profissional. Isso vai conectar os jovens com as profissões do futuro e com esse novo mercado de trabalho. Eu não pensava que tinha tanta coisa por trás de um produto só, de um produto. Eu acho que esses projetos do governo são muito importantes para nós jovens que queremos ter a nossa liberdade, a nossa independência financeira. São Paulo vai ter também os agentes de oportunidades que vão trabalhar junto às famílias, de casa em casa, oferecendo a elas os melhores programas e serviços de formação da prefeitura. Para que todo mundo possa trilhar o caminho do crescimento. Não pode parar, é quem sei! Domingão agora temos a tarifa zero Fica mais fácil da mamãe encontrar sua filha Então você pode avisar, pra chamar todo mundo pode colar Que domingo vai ter um almoço com minha família Com o prefeito vai nos ter mais esperança Que no final vai ter creche pra todas as crianças E com a mamboia pode ficar no sossego Que também vai ter muita oportunidade de emprego Eu falo do Ricardo, pois a verdade sobressaiu Porque ele prometeu e depois cumpriu Eu tenho orgulho de ter minhas oportunidades E mais orgulho ainda de morar nessa cidade Tô com essa, tamo junto, pra tudo continuar Vem comigo, vem com 15, pra São Paulo não parar Tô com essa, tamo junto, pra tudo continuar Vem comigo, vem com 15, pra São Paulo não parar Eu voto em você Um melhor candidato Nós vamos votar no C, viu? Nos ajude, Datena Datena é São Paulo É Datena, é o prefeitão Independência e coragem São Paulo no coração Datena é São Paulo É Datena, é o prefeitão Independência e coragem O prefeito no povão 45 é Datena 45 é o prefeitão É de gente como você, meu amigo Que nosso mundo precisa